De informação ao vivo, começa hoje no estado a segunda etapa da vacinação contra a gripe Momento importante, o Luiz Gustavo vai trazer detalhes pra gente Oi Luiz, conta tudo Polito, outras pessoas então já podem procurar essa vacina da gripe Que já está disponível em todos os postos de saúde Eu não estou falando só pra Florianópolis Como pra todas as cidades do nosso estado e do país também É uma campanha nacional, como o pessoal sabe muito bem E essas pessoas são Os professores, os idosos indígenas e também os trabalhadores da saúde Essa campanha que vai até o dia 31 de maio E pra conseguir essa vacina, que é claro, é gratuita Basta levar sua carteirinha de vacinação, mais um documento oficial e com foto Lembrando também que as gestantes, as mulheres que acabaram de dar à luz E também as crianças, podem procurar ainda até o dia 31 de maio Também os postos de saúde pra receber essa vacina da gripe Não vai mais ter prioridade Mas ainda podem receber essa vacina As temperaturas estão caindo um pouquinho, né Polito? Isso influencia, é claro, na saúde das pessoas Então é sempre bom se proteger Procure o seu posto perto da sua casa aí pra receber a vacina também E aí